Olá, gurias! Antes de vocês me perguntarem assim, nossa, o preto, seu cabelo cresceu, como ele tá grande, é o aplique, dá tudo pra beleza, esse é o preto, eu fiz um rabo de cavalo nele, e tem muitas meninas me perguntando como é que eu fiz isso aqui, porque eu fiz um aplique louro, e dessa vez eu usei o preto, que ficou muito mais real. Então, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como fazer um rabo de cavalo com aplique sintético, olha que legal, então se bora que é muito fácil, muito fácil mesmo. Você vai precisar do aplique, eu vou usar esse preto, dá tudo pra beleza, tá? Ele é sintético, e eu já usei ele também bastante, e eu gosto desse aqui que ele é bem volumoso, vou mostrar pra vocês ele aberto, ele é bem cheio. Um elástico, tem que ser assim meninas, pra segurar bem o cabelo, vocês vão entender o porquê, e um grampo, eu só tenho esse aqui ó, com um brilhinho, mas vai servir também, então se bora que agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Nessa parte eu fiz um rabo de cavalo, com aquele elástico que você encontra em papelaria, em qualquer lugar assim, perto de casa, e é muito baratinho. Então eu vou apertar bem, porém não muito apertado, a ponto de quebrar os fios, é só pra segurar mesmo o aplique. Viu como é que ficou? Agora eu vou pegar o aplique, vou abrir todos os tic tacs. Esse meu tic tacs tá com defeito, mas ele não vai interferir em nada na aplicação. Agora eu vou pegar esse primeiro tic tac, e vou prender acima do elástico, ajustando pra não puxar os fios. Feito isso, eu vou prender os outros, também acima, como se eu estivesse fazendo um coque, só que com uns grampinhos. Vai ajustando pra não apertar muito, e puxar os fios pra baixo, e machucar o couro cabeludo. Olha como ficou, dá pra ver, né, que tem alguma coisa ali, olha. Mas aí não tem nada. Vamos esconder essa parte. Vai pegar uma mecha do seu aplique. Sem embolar, você desembola bem devagar, nada com muita pressa, porque é rápido, mas sem exagero. Então pegou essa mecha, e vai enrolar ali onde tá aquela liga que tá aparecendo o aplique, pra esconder. Como se fosse um coque em cima. Então você vai até o final. Quando acabar o cabelo, você prende com um grampinho, ou com alguma presilha, alguma coisa que segure esse fiozinho ali no lugar. O meu, no caso, tem esses brilhinhos, então vai dar um toque. Viu? Eu vou colocar outro, só pra segurar mais um pouco, e dar um toquezinho mesmo de penteado. Então agora eu vou desembolar, que embola um pouquinho quando você faz essa volta, com a escova mesmo, a escova prancha, tá? Sempre escova prancha. Esse aplique, é um aplique sintético, da lojinha Tudo Pra Beleza. E ele fica super natural no meu cabelo, parece que é real mesmo, não parece que é um cabelo sintético. Olha, o brilho é muito, muito parecido. Até quando eu tiro foto, você vê o brilho idêntico, você não vê ele nem tão brilhoso, nem tão fosco. Então se você curtiu, dê joinha, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo. E se é a primeira vez que tá vendo um vídeo aqui no canal, inscreva-se. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho